Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como conhecidos, entretanto bem... perdão, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém, não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos e nada tendo, mas possuindo tudo. Eu gostaria de ler em Gênesis, para entrar em concordância com essa escritura, 14, 18 a 19. Que Deus abençoe ricamente nós esta noite, afinal de contas estamos aqui para adorar a Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele e a honra e a glória é dEle. Nenhum homem tem honra e glória, Ele tem tudo, Ele é o possuidor. Gênesis 14, 18 e 19. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Ele, Abraão, e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Amém. Vamos orar ao Senhor, que Ele venha nos abrir a sua palavra. Querido Pai e Santo Deus, essa palavra, essa letra, qualquer um pode ler, Senhor, mas somente o Senhor pode avivificar, porque o Senhor e essa palavra, essa letra que nós lemos, são um só, ó Pai. Ali no Calvário foi a palavra sangrando que estava ali encarnada, ó Pai, no Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E cremos que todas as coisas estão sob o Teu controle, Senhor Jesus. Toma cada um nesta noite, ó Pai, sobre os Teus domínios, ó Deus. Ajuda cada um, Senhor, a não se mover por nada, ó Pai, e não se desligar por nada, ó Deus. Cada espírito sob o Teu controle, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, Teu indigno servo, ó Pai, e não sou capaz de nada, Senhor. Mas o Senhor quis assim, ó Deus, e estou confiando em Sua provisão. Em tudo te agradeço, ó Pai, em Teu nome santo. Amém. Podeis nos assentar, irmãos. Esse Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, ele é o possuidor dos céus e terra, que não teve princípios e dias e nem fim. E o irmão Brana nos diz que esse Melquisedeque, o Elohim, o Todo-Poderoso, que subsiste por si próprio, ele é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ele se encontrou com Abraão aqui, depois que Abraão havia vindo de uma luta, de uma batalha. E essa noite, o que eu gostaria de tomar como tema, possuindo todas as coisas, vou tomar a mensagem do irmão Brana, possuindo todas as coisas. Se eu tropeçar alguma palavra, os irmãos me perdoem, eu não entendo muito em espanhol, mas o melhor que eu pude é o que tinha para trazer hoje. Parece um pouco estranho, possuindo todas as coisas. De repente, a gente pode pensar, eu não possuo nada, ou quase nada. Aí é um equívoco, porque você possui tudo. Nosso Pai é rei, e Ele é dono de todo o universo. Quando falamos de todo o universo, é do planeta Terra, das galáxias, tudo que se move, foi por trás, a sua mão é quem deu ordem. Então, quando nós somos filhos dEle, essa herança é passada para nós, e nós somos herdeiros junto com Ele. Como fazemos para nos tornar herdeiros com Ele? Lemos em Gênesis, Abraão se encontrando com esse grande homem, Neuquisedeque, que era possuidor dos céus, e da terra. Abraão se encontrou com Ele, e logo à frente, Deus lhe fez a promessa. Em Gênesis 15, 18, Ele diz, aqui diz a Bíblia, No mesmo dia, fez o Senhor Abraão, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo a tua descendência, Dei essa terra, desde o Egito até o grande Eufrates. Não é o darei, eu dei. Tudo está dado, eu já consomei isso para você. Aqui a promessa foi feita a Ele, mas Ele tinha que tomá-la. Como os filhos de Israel saíram, e peregrinaram pelo deserto, quando chegaram à terra prometida, que Deus tinha prometido a eles, o que eles encontraram lá, foi vida fácil? Não mesmo. Havia gigantes, havia obstáculos à frente, as bênçãos são nossas. Daí você pensa, está tudo fácil. Não, terás que lutar por elas. Mas como lutar, se Jesus já pagou tudo? Mas o reino dos céus é tomado por esforços. O reino dos céus é tomado por valentes, e não por covardes. Que Deus nos abençoe. Essa noite estamos sentindo muito bem os cânticos, prediziam o que nós iam falar. Certamente Deus está no controle. Agora conhecemos a história de Abraão, ele que havia sucedido. Ele havia sido chamado a um posto de dever. Havia sido chamado a que saísse sua terra, a terra dos caldeus e a cidade de Ur, de onde havia vivido com seu pai e sua gente. E isso era nos vales do Sinai, provavelmente uma terra rica e fértil. Parece estranho, às vezes. Quando Deus te chama, você está na posição confortável. Vou dizer eles de mim mesmo. Eu deixei tudo que era meu para trás, não tinha muita coisa, mas era meu. A minha casa, a minha gente, a minha parentela. Por que que eu deixei? Por causa de dinheiro? Não. Por causa de emprego? Não. Eu tinha isso lá. Eu deixei isso para tomar uma posição por Deus. Eu não deixei isso atrás de dinheiro, de emprego melhor, por nada. A vida cristã, ela requer uma separação do mundo. Não uma meia separação, porque não há uma meia conversão. A conversão é o seguinte, você está indo aqui e você tem que virar para cá. Não existe uma meia conversão. E Deus não pode nos abençoar sem que haja uma separação total desse mundo. e de seus costumes. E Deus nos ajude. Deus requer uma separação do mundo e de todas as coisas. Deixar as velhas coisas para trás. A herança é sua. Mas você vai ter que fazer o papel de filho. O que o filho faz é a vontade do pai. Se teu filho lhe pede fazer uma coisa, você vai fazer o contrário. Você vai querer deserdar esse filho. Porque ele é o contrário do que você manda. Um verdadeiro filho, ele ouve o que o seu pai fala. Como Jesus fez o que o pai lhe pediu, ele cumpriu ao pé da letra. Deus disse a Abraão, deixe a sua terra, saia do meio da parentela, eu tenho um pacto a fazer contigo, vem me servir. Por que Abraão teve que sair? Porque lá não dava para ele. Há lugares que o cristão não é bem recebido, ele não cabe ali, ele tem um lugar que Deus escolheu, e fora desse lugar, ele nunca, jamais, vai ser abençoado. Ele pode até se enganar, que ele está fazendo o certo, mas se ele está fora da sua posição, ele vai se desgastar, e vai desgastar os que estiveram ao seu redor. Jamais Deus pode trabalhar com o homem, fora da vontade dele. Na minha vontade ele jamais trabalharia, um dia eu tive que me submeter a ele, aí ele começou a trabalhar. Onze anos e atrás em minha vida, por teimosia, por achar que eu era o dono do meu próprio nariz. Eu queria possuir as coisas, eu queria as bênçãos materiais, espirituais, eu queria tudo, mas eu não era um filho ainda, eu não tinha sido adotado ainda, porque eu não tinha feito as vontades do meu pai. Eu achava que a minha cabeça, os meus próprios pensamentos eram algo, mas os pensamentos dele estavam aqui para mim. O que ele traçou para mim e para você, vem dos tempos da eternidade, quando Deus ainda não era Deus, Ele era apenas a coluna de fogo. Aleluia! Aleluia! E um rei em grande campanha de guerra, levou Ló e sua esposa e suas filhas. Ló escolheu o campo melhor para ele, e deixou o tio Abraão numa pindaíba lá, num deserto seco com o seu gado. e aqui vem um rei na campanha de guerra, e toma o seu sobrinho Ló, sua esposa e suas filhas, e os leva. E Abraão disse, Senhor, tu me disseste que me daria, e se eu lhe obedecer, que me daria terra, que eu daria terra. E Ló é parte disso. A sua herança, é a herança dos seus filhos. O que Deus prometeu a ti, a mim, ele dará a ti, a mim, e a nossos filhos. Será salvo tu e tua casa. E Ló disse, Senhor, o meu sobrinho é parte de mim, e o Senhor me prometeu essa terra, e eu vou sair agora, e lutar com esses reis, que tomaram o meu sobrinho. Ló mesmo fora da vontade do Senhor, ele era parte de Abraão, Abraão não podia deixar ele, a mesma coisa é Cristo. Deus não pôde nos matar, e não pode nos matar, porque estamos em Cristo. Quando a sua costela foi perfurada, ali saiu a noiva, ali estava eu, estava você, e Deus não pode nos destruir, porque não passa por cima da sua palavra. Ele ora é para o sangue, e assim a sua ilha é desviada. Se o sangue está aplicado, Ele respeitará. Deus não respeita nem uma ave maria, nem um costume próprio, só respeita o sangue de seu filho. Então depois de ter abandonado o mundo e as velhas coisas, Deus através do sangue de Jesus, nos faz herdeiro de todas as coisas. Isso é muito bom, herdeiro de todas as coisas, não é de algumas coisas, é de todas, que incluem física, material e espiritual, as quais pertencem a mim e a você. Há dois mil e dezoito anos atrás, Ele pagou a vista, não foi com cheque predatado. Aleluia! Aleluia! Vejam, Deus quando chamou Abraão, Ele o chamou que separasse tudo, e isso é o que temos que fazer nós. Deus nos chama a nós, a uma separação total do pecado. O profeta aqui nos diz, a total separação do pecado. Portanto, se há alguma coisa errada em minha vida, se há algo que não está nos planos de Deus, que está lhe atrapalhando, eu tenho que me endireitar, caso contrário, não estarei fazendo a vontade dEle, e não vou herdar nada, muito menos a vida eterna. Saia do meio disso, não sejas participante disso, fuja da aparência do mal, separação, aniquilação completa, dEle, mantenha a distância dEle, não pise nos seus terrenos, não importa quão bonito pareça, isso não sou eu falando, irmão, isso é a voz de Malaquias 4, 5 e 6, eu não tirei isso da minha cabeça, isso é o profeta que falou, divinamente inspirado, porque eu não tenho uma mensagem, eu trago a mensagem que o irmão Brana falou, a mesma eu sou, eu vou repeti-las. nenhum homem tem uma mensagem, ele traz uma mensagem que o mensageiro trouxe, nenhum homem tem uma nova revelação, ele traz a revelação que Malaquias trouxe, fora disso não há, Paulo disse, mesmo que um anjo dê o céu, e vos pregue outro evangelho, diferente ao nosso, que seja anátema, mentira, que seja mentira, em outras palavras, isso se aplica hoje à igreja, pode dizer, Senhor Jesus, aqui está meu irmão, que foi atacado por Satanás, câncer, seu carro foi roubado, sua alegria, de ser salvo, foi roubado, eu tomo posse da promessa, isso é meu, é nosso, vou atrás do diabo, tomar dele, mostrar o título de possuidor. Uma comparação, quando alguém rouba seu automóvel, você vai dar a conta na delegacia da queixa, então você terá que provar que isso lhe pertence, como? Com o papel, está no nome de fulano e de ciclano, para nós ir atrás de Satanás, não vamos nós, nós vamos se dar muito mal, temos que ir à polícia, autoridade, vamos a Deus, e Ele vai dizer, eu vou contigo, e você tem o direito, porque Ele disse, está tudo consumado, lá no Calvário, dizer, Satanás, isso é meu, devolve-me, e não precisa ser educado com o diabo, talvez que Ele me deu viver, devolve-me, Satanás, isso é meu, isso me pertence, você roubou, e eu quero de volta, a minha paz, a minha felicidade, a felicidade da minha família, dos meus filhos, as bênçãos, a qual, o Senhor nos deu, aleluia, agora Abraão, também teve que vigiar, porém, o lugar, e Sodoma com Ló, ele se separou, e se foi ao deserto, escolheu o caminho, com os poucos desprezados, do Senhor, essa deve ser nossa atitude, escolheu o caminho, com o povo de Deus, não importa, sem importar, o difícil, o fácil que seja, vá de todas as maneiras, estar disposto, em qualquer momento, agora, onde que Ele o chame, estamos dispostos, a pagar, o preço, mas Jesus já pagou, no curso do Calvário, sim, mas nós temos que viver, uma vida de rendição a Ele, total rendição, estamos dispostos a isso, Aleluia, eu creio que cada um, está disposto, para onde, você vá, você é um herdeiro, você é um herdeira, dessa promessa, não se deixe, se enganar, com as mentiras, de Satanás, no parágrafo 53, o irmão Brana diz, Abraão era herdeiro, de tudo, por a promessa, assim que ele podia reclamar, tudo que estava sobre a terra, a mesma terra, e Abraão, havia sido dado, a promessa, agora, entendemos, que Abraão, era o homem mais pobre, em toda a região, porquanto, vivia ele no deserto, e vivia em paz, com Deus, e Ló, vivia na cidade, e chegou a ser, governador da cidade, e ele se sentava, à porta, era um juiz, e julgava a cidade, e teve todas as riquezas, e demais coisas, porém, Abraão, estava no deserto, e ele provavelmente, era o homem mais pobre, da região, apesar de tudo, afirmava ser possuidor, de tudo, amém, isso me agrada, o irmão Brana diz, imagina você, você dizer para alguém, que você é o possuidor, da vida eterna, eles vão rir de você, essa pessoa tão simples, não pode ser o possuidor, da vida eterna, Abraão, era um homem comum, um camponês, e dizia, que ele possuía tudo, mas é que ele tinha olhado, através dos olhos espirituais, que ele possuía tudo, eles sabiam que ele estava afirmado, ele não estava afirmado, em seus próprios pensamentos, Deus havia mostrado a ele, a herança, o irmão Brana prossegue aqui, ou esta noite, talvez sejamos ricos, não sejamos ricos em bens desse mundo, porém nós possuímos todas as coisas, a igreja em si possui todas as coisas, ainda pobre, porém as ricas, e possui todas as coisas, isso me agrada, ele somos, nós, isso, havia um canto antigo, que cantávamos faz anos, meu pai é rico em casas, e terras, e sua mãe, sua mão, possui a riqueza do mundo, de rubis, diamantes, de prata e ouro, seus cofres estão cheios, ele possui riquezas incalculáveis, e nós somos possuidores dela, porque somos filhos do rei, amém, e ele, filho sempre, e sempre filho é herdeiro, sabemos muito bem, aqui está irmãos, o Senhor Jesus, através do profeta, nos diz, que somos herdeiros de tudo, não que nós pregamos prosperidade, mas a partir do momento, que você aceita a salvação, isso é incluso no pacote, você tem direito, quando você aplica o sangue do calvário, dentro de você, isso vem o pacote completo, você tem direito a tudo isso, porque um dia você tomou posição, para aquilo que era seu, você aceitou, o sacrifício de Jesus Cristo, pendurado numa cruz, fez espetáculo para o mundo, não, derramou o seu sangue, que cena, por nada, não foi por nada, pela vida eterna, em primeiro lugar, segundo, por você, pelos seus filhos, pelos seus herdeiros, que serão, com herdeiros, os teus aleluias, os teus glória a Deus, para onde foram, aonde foram, a alegria de ser salvo, quando você vinha no culto, você regozijava, algo que amava dentro de você, e você tremia por dentro, aonde foram, será que não se demos conta, que isso foi roubado de nós, ou se demos conta, se estamos acomodados, isso é normal, quando eu tenho 30, 40 anos de mensagem, isso é normal, como vai ser normal, nos acostumemos, com antibiótico, foi isso, eu me acostumei, com antibiótico, foi isso, será, quer dizer, que alguém roubou, e quem roubou, Satanás o roubou, porque ele veio para roubar, matar e destruir, o que eu vou fazer, ficar acomodado, não, eu vou atrás dele, mas não vou sozinho, eu vou levar a polícia, o Senhor Jesus Cristo, e dizer, Satanás, devolve-me, ela é minha, ela é sua, ela é nossa, ela é nossa, como poderá, obter a promessa, por algo que você tenha feito, por suas obras, por vir à igreja, pagar dízimo, não Senhor, pois é a graça imerecida de Deus, é a graça, não é porque eu sou bom, ou coisa assim, que eu venho à igreja, não é por isso, Deus diz em sua palavra na Bíblia, que as obras do homem, são trapos de imundício, mas a graça dele, nos garantiu tudo, Isaías 53, que ele diz, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, o título que comprova que é nosso, está tudo escrito aqui, é nosso, Satanás, está escrito, você, é um fraudulento, mentiroso, dá para cá, Satanás, toma das mãos dele, mas ele é muito forte, mas não é você que é páreo para ele, é o Senhor Jesus Cristo, que o despojou, de todos os poderes, que um dia ele teve, na cruz do calvário, de todos, ele foi despojado, de tudo, o que ele faz, é vir e roubar, talvez você não perceba, mas há coisas em sua vida, que se tiraram do nada, quando você vê, se foi, seus filhos estão na igreja, quando você vê, se foi, ó, mas talvez, é assim mesmo, não é assim, a promessa é para você, e para seus filhos, a herança é sua, e os seus filhos estarão, lá de qualquer maneira, vá atrás, desse fraudulento, leva o Espírito Santo contigo, e ele terá que respeitar, aleluia, Abraão podia reclamar isto, apesar que estava pobre, com seu gado, morrendo de fome, Ló se havia levado, o melhor terreno, a água era escassa, os dias eram calorosos, e os pastores, também haviam sofrido necessidade, e parecia, que tudo ia mal, Abraão, sem dúvida, era o dono de tudo, imagina você, o dono de tudo, com seu gado, passando fome, lá no deserto, e quando seu sobrinho, no melhor lugar, mas a si mesmo, ele era dono, de tudo, e hoje, o verdadeiro crente, é desprezado, entre a gente, chamado fanático, santo rolador, ou alguma classe, de sobrenome ofensivo, algum religioso, fanático, e sem dúvida, ele é herdeiro, dos céus e da terra, bem-aventurados, os mansos, eles herdarão, a terra, oh irmão, fale-me, de um ter que viver, em alguma casa, de alguém ter que viver, em alguma casa, e outra, com dinheiro suficiente, para pagar o aluguel, sem dúvida, ele possui tudo, aleluia, ainda que há que trabalhar, lutar e suar, por uns dólares, para ganhar, viver honestamente, para pôr sabatos, nos pés, dos seus filhos, e alimentar, suas boquinhas famintas, e ainda possuindo tudo, herdeiros, do que há aqui, os mansos, herdarão a terra, eles a possuem, oh irmão, como eu gosto, possuidores da terra, quem o és? O crente, o crente é o possuidor, ele possui céus e terras, e a terra, o Senhor Jesus é possuidor, mas Satanás está por aí, ele é o invasor, um poceiro, que vai ser expulso daqui, e daí, isso aqui vai ser renado, por Jesus Cristo, e será governado, com vara de ferro, um dia, nós seremos possuidores, de tudo que vocês verem aí, não vai ser esses prédios, mas vai ser, a nova cidade, que o Senhor Jesus, vai estabelecer aqui, talvez hoje, você não consiga comprar, um palmo de terra, para viver, mas isso tudo é seu, e é meu, ele já garantiu, talvez você tenha que pagar, aluguel, como disse o irmão Brana, um dia você não pagará, porque isso é teu, você vai conseguir, a reintegração de posse, porque o possuidor, és tu, porque o Senhor Jesus, os deu, o que ou, o que há, quando alguém rouba, alguma coisa, ou invade um terreno, entra-se com pedido, de reintegração de posse, é o que você vai fazer, o que eu vou fazer, estão me roubando, o que eu vou fazer, eu vou ficar quieto, de maneira alguma, depois que o William Brana, nosso profeta, vem nos trazer, que somos possuidores, de tudo, não pregamos, aqui de forma alguma, dinheiro, nós pregamos a salvação, mas quando você preenche, os requisitos, que você toma, o caminho da cruz, automaticamente, isso passa a ser seu, a herança, que o seu pai, lhe deu, automaticamente, passou para ti, automaticamente, isso é nosso, é meu, é seu, e tudo pertence, às nós, bênçãos espirituais, materiais, visíveis, e as não visíveis, porque tem bênçãos, que nem chegou até você, você nem se deu conta, que foi roubado, há coisas, que foram tiradas, de você, antes mesmo, que você chegasse, mas ele sabe tudo, ele é que determina tudo, isso que você perdeu, você terá, esse fraudulento, terá que devolver, talvez o diabo, tenha roubado, e você ainda não se deu conta, ou se deu conta, mas está acomodado, não, é muito terrível, eu tenho medo, de me meter com isso, meu filho, minha filha, eles foram para o mundo, e eu não posso ir atrás deles, eu não posso pedir a Deus, vou deixar eles assim, que tipo de cristão é você, que tipo de cristão sou eu, se nós não intercedermos para nossos filhos, de forma alguma, não senhor, satanás, tu pegaste, tu devolve agora, em nome de Jesus Cristo, está escrito, o senhor Jesus, derrotou a satanás, na palavra dele, nos trazia escrituras, e não tratou ele com, com carinho, tratou, foi na batada, está escrito, satanás, está escrito, e está escrito, o irmão Vana diz, que podemos derrotar a satanás, a qualquer hora, e a qualquer momento, basta dizer, está escrito, aleluia, aleluia, a promessa é sua, porém você terá que alcançar, não alcançará fácil, isso é o que eu te digo, você terá que trazer, tirar de satanás, sim, satanás, leva cativo a tua saúde, e você tem o direito de ir a satanás dizer, devolve, entrega, eu venho em nome do senhor, o possuidor dos céus e da terra, e eu sou o seu herdeiro, amém, devolve, a tomaste, meu filho, e enredaste com a jovem equivocada, o que mais acontece hoje, que satanás faz o alvo principal, dele, talvez seja a juventude, porque ele conseguindo na juventude, fazendo estrago, para ele já está bom, alguém toma, uma jovem do mundo, e casa-se com ela, quem foi que levou ele para lá, não foi Deus, foi satanás, ou anda cometendo, coisas fora da palavra de Deus, e o que você tem que fazer, ir a ele, satanás, esse é meu filho, e ele é herdeiro também, e em nome de Jesus Cristo, alto lá satanás, dá para cá, isso é meu, ele me pertence, ele é propriedade minha, a escritura está aqui, satanás, irmãos, o que nós devemos, eu devo, é deixar de ser um coitadinho, porque de coitadinho, o cristão não tem nada, se os nossos patrões, soubessem quem está trabalhando, para eles, eles pagariam, para ficar caminhando, o dia todo lá dentro, e não pagavam nada, possuidor de tudo, de tudo que há nesse planeta, nós somos possuidores, das galáxias, dos mundos que nós não vemos, ainda somos possuidores, quando nosso pai lançava os fundamentos, nós nos regozijava, porque nós estávamos nele, e tudo era nosso, se somos seus filhos, temos que possuir o que é dele, aleluia, você obtém, por algo feito, não senhor, pois é o favor e merecido de Deus, nos é dado, a nós, a nós, autoridade da palavra escritural, com fé, para dizer, é minha, solte, amém, isso me gosta, eu gosto disso, solta, isso tem, tem, sem se tirar de mim, porque, eu estou te dando o aviso, trago o aviso, escrito aqui mesmo, a palavra, o céu e a terra, passarão, porém, esse aviso, não passará, assim que venho, com esse aviso, para notificar, que Jesus Cristo, disse, que todo o que pedir ao pai, em seu nome, ele dará, e lhe digo, e se dizer a esse, move-te, e tu, e não duvidar, em seu coração, mas que, isso será, isso se suderá, isso será feito, solte-o, então você, é isso que faz, retroceder ele, não somente retroceder, mas que saia correndo, solta, porque vem com a autoridade, da escritura, eu sou um crente, vocês captaram, sim senhor, solte-a, solte-o, meu irmão, está enfermo, nós temos direito, de chegar, a ele dizer, satanás, eu venho aqui, reclamar, meu irmão, minha irmã, que está enfermo, em nome de Jesus Cristo, você solte ele, tire suas mãos, imundas, de cima dele, porque está escrito, e é meu, que bom, quando a gente, não entende de lei, um advogado, vem e te abre os olhos, assim é nós, o nosso mensageiro, vem nos mostrar, o que se havia perdido, por todas as eras, crente ou coitadinho, de forma alguma, ele é o filho do rei, portantes são príncipes e princesas, ainda que venham a vida, aqui sofrida, mas eles possuirão, porque é deles, é nosso, isso não depende de mim, o que depende de mim, é basear minha fé, em que Deus disse, como eu disse, não depende de mim, depende de basear, no que Deus disse, isso é meu, eu vou atrás, do que me pertence, amém, agora, quando a gente está enfermo, pode ver isso, a enfermidade, está quase terminando, em esse instante, vê vocês, seguro, glória a Deus, quem haverá pensado, que esse pobre, homemzinho, homemzinho, estava lá em cima, com o seu gado fraco, seu gado fraco, e os ossos de fora, sobre o cume do monte, e ele possuía tudo, de repente, os povos, os povos pensavam, mas esse homem, com essa barba branca, magro, o seu gado magro, ele disse que possui tudo, talvez se arriam dele, mas aqui diz o irmão Brana, toda a Palestina, lhe pertencia, sim senhor, Deus provou, essa palavra, que estava com ele, ele tomou, esse pequeno punhado, de homens, e partiu para lá, e lhes deu morte, a todos, ele regressou, com sua possessão, amém, isso eu gosto, porque, pisou, pôs sua fé, na rocha, na promessa de Deus, e é isso que requer, e não edificou, outro fundamento, não foi se unir, se alguma organização, não, algo assim não, ele depositou sua fé, adiante, com a espada, e o Senhor Jesus, possuindo todas as coisas, isso, nos agrada muito, não é irmãos? Principalmente, a salvação, como disse, talvez Satanás, tenha nos roubado, aquela alegria, de vir à igreja, às vezes, torna um pensamento difícil, ah, tenho que ir na igreja, hoje de novo, ah, estou cansado, cadê aquela alegria, o primeiro amor, que seu coração ardia, não víamos o momento, dessas portas se abrir, para nós estar aqui dentro, e glorificar a Deus, às vezes, nos sentamos, e ficamos calados, parece que estamos diante, de um velório, quando a palavra viva, está sendo rasgada, aqui para nós, alimente-se, com o maná do Senhor Jesus Cristo, como podemos ser indiferentes, algo está errado, talvez não nos demos conta, que esse fraudulento, nos tem roubado, mas essa noite, em nome de Jesus Cristo, você tem direito a isso tudo, a menos que você não queira, e eu creio que você quer, porque isso lhe pertence, você possuirá tudo, se você não tem recebido o Espírito Santo, e não sabe nada a respeito, e algo em seu coração, está dizendo, que anela, permaneça você, ali, isso é vida eterna, de qual, você é herdeiro, permaneça ali, e olha Satanás na cara, e diga, tu és o ladrão, tu és, venho possuir aquilo, qual Jesus Cristo morreu, para que eu tivesse agora, a vida eterna, devolve-me, aparta-te do meu caminho, Satanás, devolve-me, devolve a saúde da minha família, devolve meus filhos, que saíram da comunhão, você apôs suas mãos sujas, devolve, é isso eu assim, Jesus do Senhor, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, o castigo, que nos traz a paz, estava sob seus ombros, Isaías 53, se você gravar isso, é uma espada poderosa, contra Satanás, está escrito Satanás, está escrito lá, que ele levou sobre si, todas as minhas enfermidades, e minhas dúvidas, e pelas suas pisaduras, nós somos sarados, Aleluia, Abraão havia obtido a vitória, aqui vinha ele, regressando, marchando, e havia ido a frente, com sua fé, baseada na palavra, quando ele, podia trazer, trouxe de regresso, que havia perdido, isso, e vinha, e vinha com isso, a marcha de um vencedor, o mesmo é o que, é o que você pode fazer, se você, se você tem vida eterna, não tem vida eterna, peça a Deus, confesse seus pecados, creia, o Filho de Deus, e aceite o batismo do Espírito Santo, e diga, Deus, venho por, por ele, estou aqui, para recebê-lo, então você, regressará, com a marcha da vitória, já obtida, amém, estará brilhando, vá, os passarinhos, cantam diferente, e toda pessoa, você logo, estará enamorado, esse velho ódio, malícia, contenda, não existirão, você ama todos, oh, você experimenta, um tempo maravilhoso, você canta, grita, e louva a Deus, não importa, o que alguém diga, você não importa, seguro está, na marcha da vitória, cadê o regozijo da vitória, ou é que não temos uma vitória, talvez, todos os dias, estamos tendo vitória, mas a gente não dá valor, para aquilo que Deus tem dado, há de se comemorar, sim, Davi comemorou, quando a arca foi trazida de volta, ele dançou na presença do Senhor, e o profeta de Deus, e Lombrana diz, que ele não entendia, quando o homem fazia tais coisas, ele achava que estava errado, até que um dia que ele entendeu, é a marcha da vitória, ele lançou na vitória, ele pulou e gritou, por causa da sua vitória, como as pessoas nos estádios, gritam e choram, por seus clubes, como nós, não podemos chorar e gritar, pela vida eterna, algo mais precioso que isso, não há, como podemos ser diferentes, como somos, quando somos possuidores de todos, se confiamos sem duvidar, é inseguro que ele nos livrará, leva tuas cargas ao Senhor, e deixa ali, deixa ali, ó, deixa ali, leva tuas cargas ao Senhor, e deixa ali, Senhor, estou reclamando hoje, o Senhor, vai comigo até Satanás, porque sozinho, eu não sou páreo para ele, mas o Senhor, já o consumou tudo, e Satanás, terá que obedecer-te, vai perante ele, não se acomode com a situação, passando por necessidade financeira, ou espiritual, seja o que for, como diz, seus filhos arrancados da comunhão, e você fica aí parado, de que jeito, a promessa é sua, a promessa é nossa, tome posse essa noite, em nome de Jesus Cristo, ó, isso é muito maravilhoso, irmãos, toda a Palestina, quando chegou, toda a Palestina o pertencia, quando chegou a hora de se apropriar, do que era seu, Deus provou estar com ele, Abraão saiu, a encontra aqueles reis, e o matou todos, e trouxe sua herança de volta com ele, e Melquisedeque lhes deu a ceia, pão e vinho, Abraão havia voltado, com uma grande vitória, e ele comemorou, ele comemorou, porque ele tinha possuído, as portas do inimigo, aleluia, essa noite, tudo que foi roubado de ti, de mim, voltará a ser nosso, a mim, e a ti, tome posse, é seu, não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo, não precisamos ser uns coitadinhos, de maneira alguma, um crente nunca foi uma vítima, Satanás que é a nossa vítima, Satanás que tem que andar embaixo dos nossos pés, às vezes andamos por baixo, porque, não conhecemos o que é nosso, não damos valor ao nosso pai, que é dono de tudo, se você ainda não recebeu o Espírito Santo em seu coração, e anela a ter Deus o dará, o Espírito Santo, é a garantia que tudo é seu, que tudo foi consumado, não vou me prolongar mais, pediria aos irmãos se colocar de pé, vamos fazer uma oração, passar por mão da alta, encerrar em seguida, fecha seus olhos, e com toda a sinceridade do seu coração, se tem alguém para você interceder, ou por alguém para você pedir, ou por si mesmo, de algo que tenha sido tirado de você, não olhe para mim, eu sou só teu irmão, teu humilde irmão, mas aqui está a palavra nos garantindo isso, isso é seu, você deve tomar em suas mãos, o próprio Senhor Jesus Cristo tem te dado, leve bem ante o Senhor, e Ele te dará de volta, a tua alegria de viver, a sua família é a sua, bendito Pai e Santo Deus, obrigado Senhor Jesus, por uma vez mais ter falado conosco, ó Pai, e torna-nos alertado Senhor, que esse fraudulento tem tirado nossas coisas, nossas bênçãos, ó Pai, mas através de Jesus Cristo, nós viemos reclamar tudo ó Pai, e Satanás, nós te dizemos essa noite, em nome de Jesus Cristo, o qual foi aí na tua casa, e tomou as chaves da morte e do inferno, nós reclamamos nossos irmãos perante você, nós reclamamos nossos filhos perante você, solte-os, em nome de Jesus Cristo, a minha alegria de ser salvo, os meus glórias a Deus, e meus améns, eu os quero de volta, aquele gozo de ser salvo, eu os quero, Isaías 53, nos dá essa posse, tudo é meu, e eu os quero, Senhor Jesus, concede segundo o coração de cada um, ó Pai, muito obrigado, meu Deus, em teu nome, ó Pai, amém, Senhor, que o Senhor Jesus nos abençoe, amém,